Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos na FGTEC, a mais nova escola voltadas para cursos de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado e inverter. Aqui a gente tem a linha comercial, teto, cassete, multisplit. A gente vai fazer instalação na prática, pressurização, vácuo, adição de fluido, preciso adicionar, não preciso, quantos metros de tubulação eu posso colocar, qual é o mínimo de tubulação. A gente bate bastante em ciclo básico de refrigeração e do meu lado, Kleber França, veio lá de Recife e esse cara é brabo. Estuda muito sobre inverter, é difícil inverter? Cara, não é difícil, a gente só precisa se dedicar. Tudo que a gente se dedica nessa vida, a gente vai conseguir melhorar. Então, eu percebi que melhorei muito o meu serviço quando eu entendi melhor o ciclo básico de refrigeração voltado para a tecnologia inverter. Isso foi um diferencial, um divisor de águas na minha vida profissional. Bem aqui, próximo. A gente pode fazer superaquecimento? Deve fazer superaquecimento num aparelho de ar-condicionado inverter? O fabricante disse que não, né? O fabricante, eles geralmente falam, ah, a carga é por massa, que é muito bom, logicamente. Mas, cara, e se precisar tirar um superaquecimento desse equipamento, como que eu faço? E um sub-resfriamento, como que eu faço? Esse equipamento tá reduzido, não tá? O aparelho de ar-condicionado inverter, muito difícil. Ele só vai dar um sinal que ele tá com algum problema, se for uma situação muito complicada, extrema. Normalmente, o que que acontece? Ele reduz. Então, ao invés do equipamento trabalhar em 100%, ele trabalha em 30%, 20% pra ele fazer o quê? O ciclo básico de refrigeração, trabalhar sem danificar o compressor, né? O coração do sistema é o nosso compressor. Então, na refrigeração comercial, a gente, quando vai instalar um compressor, a gente tem um envelope do compressor, com as pressões máximas e mínimas, temperaturas máximas e mínimas. Esse cara aqui também tem. Lógico que não é passado pra gente, mas todo esse circuito eletrônico é pra proteger esse cara. Então, por isso que ele reduz capacidade e não deixa esse compressor vir a ser danificado. Uma coisa que eu aprendi com o Job, que antes a gente sempre falava, né? Toda essa eletrônica aqui tá pra proteger o compressor. Na verdade, não. Essa eletrônica tá pra proteger, pra fazer o ciclo básico de refrigeração funcionar perfeitamente. Então, aqui, a gente tem mais um sistema, mais um sistema tri-split com 50 metros de tubulação, que é o máximo que essa marca, esse fabricante, pode colocar em três evaporadoras. Então, a gente colocou esse sistema numa... na parte mais difícil dele trabalhar, né? 50 metros de tubulação é muito tubo, né? Muita coisa, muita coisa. Tá tudo nesse looping aqui. E aí, precisa de adicionar o de óleo? Óleo, normalmente não. Então, tudo isso você vai aprender aqui. Precisa fazer sifão? Não precisa? Unidade externa pra cima, pra baixo? Algumas marcas pedem, outras não. Precisa aumentar diâmetro na tubulação? Pois é. Então, tudo isso, a gente tem que estar atento. Deu um problema numa válvula eletrônica? E aí, precisa fazer manutenção? Sabe como é que faz? Sabe como testar uma válvula de expansão eletrônica? Como testar qualquer válvula de expansão eletrônica, independente do fabricante. Se é fabricante A, B, C ou D. Aqui você vai aprender. Exatamente. A gente tem as melhores marcas do mercado. E tem mais uma outra situação. Você tá em dúvida em qual ferramenta comprar? Se vale a pena você investir uma grana? A gente fala muito sobre brasagem. Vareta é tudo igual? Não, lógico que não. Existem muitas varetas diferentes, com várias tecnologias, muita tecnologia. E a gente tá acostumado com aquele foscooper baratinho, né? Na prática aqui, a gente fez uma função muito legal nessa outra turma que a gente formou. Exato. A gente pegou uma vareta de valor agregado muito alto e colocou o cara pra abrasar um tubo de cobre com cobre. O que que aconteceu? Deu ruim. E aí, não é o valor do material. É qual o material e por quê? Pegou uma vareta que custa R$55,00, não conseguiu fazer a brasagem. Pegou uma vareta que custa R$4,00, ficou linda, maravilhosa. Então, você precisa saber pra qual aplicação serve qual vareta. E aí, você não fica à mercê do que existe no mercado. E sim, você entende do que que você precisa, correto? Correto, é isso mesmo. Maçarico. Hoje, olha, tem esse maçarico, esse maçarico, esse, 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 kit PPO. E aí, você vai saber se vale a pena você investir numa ferramenta dessa ou investir numa dessa daqui. Dá uma olhada do outro lado aqui, ó. Tem muita ferramenta de altíssima qualidade. E o ideal é que aqui, cada um vai ter o seu kit de ferramenta. As ferramentas mais caras. Mais caras, não. Com mais valor agregado, a gente consegue separar ali. Não é que vai usar todo mundo no mesmo tempo, né? Mas maçarico tem pra todo mundo à vontade aqui. Todo mundo aqui vai fazer a interligação desses aparelhos de ar-condicionado aqui na hora. Vai fazer corte de tubo, curvamento de tubo, flange. Depois, pressurização, vácuo, adição de fluido. Vácuo abaixo de 500 microns, quem faz não é gente, é o aluno. É o aluno. E ele vai deixar estabilizado abaixo de 500 microns. A primeira turma foi muito legal. Muito legal. E a gente espera vocês aqui na próxima turma que vai rolar no dia 29, 30 e 31 de julho. Pra quem conhece, logo depois do Pendura Brava. Se você quer mais informações, na descrição do vídeo tem todas as informações. Beleza? Clebão, muito obrigado. Esperamos vocês aqui. Valeu.